Comissão de Anticorrupção identifica a irregularidade de Rússia Estudo no Pesquisa para o Relatório Execução do Orçamento do Estado, Rússia e Beneficiários do Ministério do Comércio e Indústria, a rotina de um rua Sanulo Rásim Rátor e um rua Sanulo Rásim Lima. Irregularidade de Rússia Estudo no Pesquisa para o Relatório Execução do Orçamento do Estado, Rússia e Beneficiários do Ministério do Comércio e Indústria, Ato Hadeia Sistema Iha Futuro. Comissário da Comissão de Anticorrupção, Adérito Tilman Hateten, vai ter a irregularidade de Iha Indústria e Indústria, que é a investigação. Hoje, eu celebro o aniversário de Cacabá de Alhualu, a cerimônia é simples, o lançamento do livro com o novo estudo de Implementação e Subvenção Pública e do Ministério do Comércio e Indústria, ano fiscal de 2014 e 2015. Hoje, estudo, a mídia é a irregularidade de Iha Indústria, mas precisa do Ministério do Comércio e Indústria, Ato Hadeia e Futuro, que o orçamento não vai alocar para os beneficiários, que não vai ter a objetiva. Também é irregularidade de Iha Controlo, que é relatório dos beneficiários, que é o Ministério do Comércio e Indústria. Então, hoje, estudo, a mídia é a minha recomenda, que é o Ministério para Ato Hadeia. Não é o aspecto de prevenção, não é o aspecto de crime, mas é o aspecto de crime, a mídia é a minha recomenda, a mídia é a minha investigação criminal. Você vai ver a minha recomenda? Com certeza, é o tempo para a minha investigação. Quando o resultado do estudo de Cacabá, o vice-ministro do Comércio e Indústria, Jacinto Guzmão Barros, reconhece que é a minha irregularidade. Também é o relatório do orçamento, que o Ministério oferece para o beneficiário de Iha. Neste momento, a minha pesquisa, o resultado do que é a minha irregularidade, ainda é o relatório, ainda é o relatório do orçamento, ainda é o relatório do orçamento. E aí, a minha comunidade, o beneficiário do orçamento do orçamento do Estado, Lihusi Ministeri Komersio Industri Hamutuk, Atosida, Lima Nulor, Rasinen. Mayaguzmau, Anisetulete, ZMN.